70% do ministério de Jesus foi focado em libertação. Jesus diz o seguinte, Porque o Espírito do Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, para curar enfermos, para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Jesus não caminhou nessa terra sem propósito. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Se ele saía de um lugar e ele ia para o outro e milagres aconteciam, com certeza ele tinha um propósito. E o primeiro desses propósitos que Jesus se movimentava lá, estava baseado em libertação, expulsar demônios ou batalha territorial. Um dia eu ouvi um pastor falando algo e eu achei formidável aquilo. Perguntaram para ele, Pastor, na minha igreja não se expulsa demônios. Quando uma pessoa passa mal porque um demônio está manifestado, eles dão água para a pessoa. O que você acha que eu tenho que fazer? Aquele pastor foi direto na resposta. Ele foi bem agressivo até na resposta. Ele disse assim, se existe uma igreja que não expulsa demônios, então sai dela. Porque nessa igreja não tem a manifestação da autoridade do Senhor. A autoridade de Deus não está nela. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti